Bem-vindos ao nosso tour pela cidade de Nova Mutum. Vamos explorar juntos sua população, economia, infraestrutura, educação superior, saúde, principais pontos turísticos e a rica história dessa cidade promissora. Vem comigo, eu sou Rubens e você está no canal Cidades e Companhia. Nova Mutum, localizada no estado de Mato Grosso, é uma das regiões mais dinâmicas do Brasil. Segundo o IBGE, em 2022, sua população já era de aproximadamente 55.839 habitantes. É uma cidade jovem e vibrante, com uma comunidade acolhedora e em constante crescimento. A economia de Nova Mutum é fortemente pulsionada pelo agronegócio. Sendo um dos maiores produtores de grãos do país. A cidade se destaca na produção de soja, milho e algodão. Além de possuir um setor pecuário robusto, grandes empresas do setor agrícola estão estabelecidas aqui, contribuindo significativamente para o desenvolvimento econômico regional. É impressionante como o agronegócio tem mudado a paisagem e a economia de várias cidades do Brasil. E por conta dessa economia dinâmica, Nova Mutum já conta com uma infraestrutura moderna e eficiente. O terminal rodoviário da cidade facilita o transporte de pessoas e mercadorias, conectando Nova Mutum a outras importantes regiões do estado e do país. A rede de estradas bem mantidas garante o escoamento da produção agrícola vital para a economia local. No campo da educação, Nova Mutum possui instituições de ensino superior que oferecem uma variedade de cursos, atendendo a demanda de formação acadêmica e profissional da população. Faculdades locais e programas de extensão universitária contribuem para a qualificação dos jovens da cidade. A cidade investe também constantemente na saúde. Possui uma rede de hospitais e unidades de saúde bem equipadas, oferecendo atendimento médico de qualidade. Entre os principais pontos turísticos de Nova Mutum, destacam-se a Praça da Bíblia, um local de encontro para a comunidade, com áreas verdes e espaços para lazer. A Casa do Artesão Flor de Pê é outro ponto turístico, um espaço dedicado à valorização e divulgação do artesanato local. Nesse ambiente, os visitantes podem encontrar uma variedade de produtos feitos à mão, que refletem a criatividade e habilidade dos artesãos da região. A Praça Eurico do Nortão é outro ponto turístico, um dos principais espaços públicos de Nova Mutum, sendo um ponto de encontro para moradores e visitantes situado no centro da cidade. E claro, o Lago do Semeador, formado por um complexo de nove lagos que cortam a cidade de Nova Mutum. O lago recebe esse nome em decorrência do monumento símbolo que fica localizado nesta área de Nova Mutum, uma fonte de água com a ave Mutum, que deu origem ao nome da cidade. É um ponto de encontro das famílias mutuenses no final da tarde e aos finais de semana. Em volta dos lagos, possuem pistas de caminhada, toda arborizada e iluminada. Que show, hein? Esses pontos turísticos não apenas embelezam Nova Mutum, mas também são essenciais para a valorização da cultura e para proporcionar momentos de lazer aos seus habitantes e visitantes. A Casa do Artesão Flor de Ipê e a Praça Eurico do Nortão representam, respectivamente, a riqueza cultural e o espírito comunitário que tornam Nova Mutum um lugar especial. Agora vamos conhecer um pouco a história dessa novíssima cidade do estado de Mato Grosso. A história de Nova Mutum é relativamente recente. Antes de ser colonizada, a região de Nova Mutum, conhecida como Irmandade, pertencia a Jorge Rashid Jaoud. Em 1966, um grupo de empresários paulistas adquiriu cerca de 169 mil hectares em diamantino, criando a Mutum Agropecuária S.A. Aprovaram um projeto de pecuária com a Sudã para 120 mil hectares, divididos em pastagens e reservas florestais. Em 1981, o projeto foi implantado definitivamente, dividindo-se em dois núcleos, Arinos e Mutum. Visando novas oportunidades, experimentos agrícolas começaram em 1974. A empresa reservou 100 mil hectares para a colonização, resultando nas comunidades de Santo Antônio, São Carlos e Nova Esperança. Em 1977, foi elaborado o projeto de colonização de Nova Mutum. A infraestrutura inicial incluía 10 casas, escola, centro comunitário, posto de saúde e uma hidroelétrica. A primeira rodoviária funcionava no centro comunitário e a primeira mercearia foi do comerciante Roberto. Com o tempo, imigrantes de Rio Grande do Sul e Santa Catarina, como os irmãos Klaas e Walter Becker, se estabeleceram na região, contribuindo para o crescimento de Nova Mutum. A cidade foi fundada em 1981 e seu nome tem um significado especial. Mutum é uma palavra indígena que se refere a uma ave típica da região. O nome foi escolhido para simbolizar a riqueza natural e a biodiversidade local. Desde sua fundação, Nova Mutum tem se destacado pelo crescimento rápido e pela capacidade de atrair investimentos, tornando-se um importante polo agrícola do estado de Mato Grosso. Hoje, Nova Mutum é uma cidade que combina desenvolvimento econômico, infraestrutura moderna, um sistema educacional de qualidade, serviços de saúde eficientes e uma rica oferta de atrações turísticas. É um exemplo de como a união entre tradição e modernidade pode criar um lugar próspero e acolhedor. E se você ainda não conhece Nova Mutum, está na hora de descobrir tudo o que essa cidade tem a oferecer. Gostou de conhecer Nova Mutum aqui comigo? Então não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos incríveis sobre o Brasil. Obrigado por sua companhia em mais essa viagem e te espero no próximo vídeo. Até lá! Tchau! 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 Tchau!